ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Crise entre Brasil e Venezuela em Pacaraima deve aumentar pedidos de refúgio de imigrantes no Amazonas. Manifestação, funcionários de empresa terceirizada pela Suzã são demitidos e cobram pagamento de salários atrasados. Procon denuncia ao Ministério Público irregularidades cometidas pelos postos de combustíveis de Manaus. Insegurança na Manaus Moderna, homens encapuzados fazem arrastão em lancha e passageiros reclamam dos constantes roubos na área. Unidades básicas de saúde são alvo de criminosos na capital. E ainda a expectativa para Brasil e Holanda na Arena Amadeu Teixeira hoje à noite. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Quatro homens encapuzados e armados fizeram um arrastão na balsa amarela que fica atracada na Manaus Moderna. Foi ontem à noite. O caso reacendeu o problema da falta de segurança naquela área da cidade. A movimentação na balsa amarela na Manaus Moderna é grande. Por aqui passam cerca de duas mil pessoas todos os dias. Assaltos e arrastões se tornaram frequentes. Neste domingo, os comerciantes e clientes mais uma vez foram vítimas de arrastão. E segundo eles, por assaltantes que usavam tornozeleiras eletrônicas. Os criminosos chegaram em uma voadeira e atracaram aqui na balsa amarela. Três deles estavam encapuzados e armados com pistolas e revólveres. Eles assaltaram clientes e comerciantes. A irmã desta comerciante, que preferiu não aparecer, foi uma delas. Os criminosos levaram toda a renda do lanche. Na rua a gente já anda assustado. Imagina aqui, que a gente não tem segurança nem do lado nem do outro. A falta de policiamento na área facilita a ação dos bandidos. Antes eles ainda vinham, mas desde o ano passado para cá, que eles pararam de descer aqui à noite. Apenas uma pessoa é responsável pela segurança da balsa. Um vigilante pago pelos próprios comerciantes. E enquanto estivemos na área, não encontramos nem o segurança e nem a polícia. Apesar da PM dizer que atua no local. Naquela área da Manaus Moderna sempre tem uma viatura circulando, motos circulando ali naquela parte de cima. E temos uma dupla de policiais militares que eles também fazem o policiamento ali. O problema já foi levado à Secretaria de Segurança Pública. Eu já informei isso anteriormente para as polícias fluvial, militar e civil, para que pudessem tomar essas providências. Porque nós precisamos de mais policiais para dar esse suporte, principalmente na orla da Manaus Moderna. E a justiça tem recebido muitas ações de assédio moral no trabalho. Em três anos foram cerca de 5 mil. E de janeiro a julho deste ano foram em média três por dia. Mas o número de vítimas que não levam o caso à justiça ainda é grande. Esse jovem que prefere não mostrar o rosto foi vítima de assédio. A homossexualidade dele foi problema no trabalho. Hoje eu cheguei a um certo ponto que eu já não estava aguentando mais. Já era muito ocorrente a ouvir certas palavras e certos comentários. Até mesmo com os clientes que eu estava atendendo. Ele não levou o caso à justiça. Mas o próprio Tribunal do Trabalho tem incentivado as vítimas a denunciarem todo tipo de assédio. Você começa a sofrer com piadinha de colega, com xingamento às vezes do superior hierárquico, com o patrão que grita, com a fofoca. Os registros estão ainda mais recorrentes. Só no primeiro semestre deste ano o Tribunal Regional do Trabalho registrou 578 casos. A maioria, assédio moral. São ações trabalhistas que denunciam assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. O assédio pode ser tanto o patrão, o chefe, que te dá muito serviço, um serviço impossível de ser realizado para depois dizer que você é incompetente, que você é improdutivo, como também tem aquela situação em que o chefe, o superior, o patrão, tira todo o serviço de ti e te deixa encostado. Os casos mais comuns são os de funcionários que sofreram humilhações, agressões verbais, apelidos, tratamento com discriminação e pressão exagerada no trabalho. No dia 24 de agosto, o Tribunal Regional do Trabalho vai discutir temas relacionados à violência. Para esta psicóloga, nunca a discussão foi tão necessária. Nos casos de assédio, tanto a vítima quanto o assediador precisam de acompanhamento. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quase sempre, a vítima é alguém muito frágil. Porque se a vítima for alguém organizado, alguém fortalecido emocionalmente, o assédio, antes de começar, ele já termina. Denúncias de assédio no trabalho podem ser feitas à polícia, ao juizado do trabalho e ao Ministério Público, com ou sem advogado. O Amazonas é o segundo estado que mais contratou jovens aprendizes na região norte no primeiro semestre deste ano. Foram quase 3 mil. Aos 15 anos, o Arlan Magalhães ainda não definiu o que quer ser quando adulto, mas já quer começar a trabalhar e busca uma oportunidade. É uma oportunidade que podemos ingressar desde cedo no mercado de trabalho, ganhando experiência. A sala de capacitação profissional lotada é a prova que a juventude não quer mais esperar. Nós temos cursos com, por exemplo, serviço em vendas, serviços em administração, serviços de supermercado. Um balanço apresentado pelo Ministério do Trabalho apontou que o Brasil contratou mais de 227 mil jovens por meio da Lei da Aprendizagem, no primeiro semestre de 2018. Na região norte, o Amazonas ficou em segundo lugar na contratação de jovens aprendizes, com mais de 3 mil ingressando no mercado de trabalho. O Romário, de 18 anos, faz parte dessa estatística. Ele é jovem aprendiz em uma empresa no Distrito Industrial. E para mim está sendo uma experiência muito boa, porque hoje em dia o mercado sempre pede pessoas com experiência, né? Por lei, empresas de médio e grande porte devem ter no quadro funcional de 5 a 15% de jovens aprendizes. A gente faz isso, capacita o jovem, treina ele, mostra realmente de fato o que é um trabalho, o que é o mercado de trabalho, para ele não ficar só com essa ideia da faculdade. O Thalisson já passou por todas essas etapas. E é a prova de que se o jovem aprendiz fizer um bom trabalho, a chance de contratação é grande. Eu acho que eles viram esse potencial em mim e resolveram me contratar. Não só pela pessoa que eu sou, mas pelo meu desempenho mesmo, por tudo que eu mostrei na empresa. E ainda nessa edição, funcionários de empresa terceirizada da Suzano cobram pagamento de salários atrasados e explicações para demissões em massa. A gente volta já já.